E você sabia que manter a casa organizada traz, olha, vários benefícios pra nós, viu? Ajuda a economizar tempo, ser mais produtivo, diminuir o estresse do dia a dia e até perder algumas calorias. Mas olha, se você pensa, ah, mas eu sou bagunceiro, calma, a gente vai dar dicas pra você que pretende começar a se organizar. Uma casa bagunçada. O que essas imagens geram em você? Os ambientes sujos e desarrumados, às vezes, acabam produzindo ansiedade porque o nosso cérebro percebe que naquele local tem uma série de coisas por fazer, né? E considera que não é possível ser feliz enquanto aquele monte de coisas esperam por limpeza e arrumação. Então, a bagunça acaba gerando estresse, aumenta o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Ele sobe, como mostram os estudos científicos. Muita gente sonha em ter uma casa totalmente organizada. E desse desejo surgiu um profissional especialista em organização. A Ana Lúcia é personal organizer há 11 anos e garante que uma casa arrumada faz com que a pessoa economize cerca de 30% de tempo ao longo do dia. Porque você deixa de procurar as coisas. É isso que acontece. Você já sabe onde elas estão, porque a organização tem que ser lógica, né? Você ter uma casa arrumada te dá uma sensação de prazer, recompensa, até bom humor. E libera aqueles neurotransmissores, como dopamina, serotonina. Os benefícios da organização também ajudam no orçamento da casa. Se você tem prazer de estar em casa, ele vai diminuir aquela sua necessidade de sair para jantar fora, só porque você olhou para a pia e a pia estava cheia de louça suja, por exemplo, né? O fato dos objetos estarem todos limpos e no lugar também permite que você enxergue melhor o que você já tem. E isso evita que você gaste comprando o que não precisa. E quais são as dicas para deixar a casa arrumada? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é, eu sempre indico, não queira fazer tudo de uma vez. Se você vai organizar a sua casa, comece pelo lugar mais difícil, porque você está mais empolgada, você está mais animada. Anote as dicas para te ajudar no desafio da casa organizada. As coisas precisam ficar no lugar que elas são usadas. Você precisa visualizar absolutamente tudo o que você tem. Tenha sempre potes ou quadrados ou retangulares para guardar, seja alimentos ou mesmo esses potes de geladeira ou caixas. Por que os quadrados e retangulares? Porque são quatro ângulos retos, você consegue aproveitar o máximo de espaço que você tem dentro de armário, de gavetas. Mildezas, peças pequenas, elas sempre vão precisar estar contidas dentro de organizadores. E, claro, uma das coisas principais, tudo o que você tirar, tudo o que você pegar, tem que voltar para o lugar. Com todas essas tarefas, além de uma casa agradável, a relação com a balança também pode melhorar. A simples empresa implica em atividade física, né? Ela acaba nos mantendo mais saudáveis, mais dispostos para as nossas tarefas do dia a dia. E, de quebra, ainda ajuda a manter o nosso peso, né? Porque ficamos gastando energia, poupa os nossos músculos e as nossas articulações, o que aconteceria se a gente estivesse acima do peso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.